Olá, meus queridos! Doutora Ana aqui para conversar com vocês hoje sobre ansiedade e estimulantes. Um assunto extremamente importante e que algumas pessoas podem estar sofrendo com sintomas ansiosos ou até mesmo desencadeando crise sem saber que é por conta de algo que tomou. Eu gosto de falar dessa questão porque vocês entendem que eu sempre me preocupo com aquilo que é consumido e é gerador de sintoma. Então, são coisas que a gente pode evitar. Quando a gente está falando de estimulante, a gente tem que se preocupar com uma coisa que significa não só estímulo para energia, mas estímulo para foco, estímulo para aumento de concentração, mas também estímulo cardíaco e estímulo corporal. Quando uma pessoa toma uma bebida para ficar acordada, a mais conhecida no mundo é o próprio café, ela está tomando porque ela está precisando diminuir a fadiga, talvez, de um tempo muito longo, de uma atividade exaustiva, de um dia cheio de trabalho ou de muito tempo de tédio, ou mesmo para acordar. Quando ela está tomando, ela quer aumentar a energia dela, acordar, ficar mais esperta no que diz respeito ao nível cognitivo, à atenção, e isso faz muito bem. Faz sentido fazer isso e está tudo bem. Inclusive, eu não quero aqui nesse vídeo demonizar o café. O café pode ser, é uma bebida que tem diversos benefícios. No entanto, quando a gente está falando de sintomas ansiosos, a gente tem que se preocupar com isso também. Algumas pessoas são metabolizadores rápidos e outras, metabolizadores lentos de café. Pessoas que são metabolizadoras lentas, ou seja, elas demoram mais processar esse café, essa cafeína e degradar essa cafeína no corpo, elas tendem a ter mais sintomas quando elas tomam a bebida. Então, são aquelas pessoas que podem ter insônia, palpitação, sudorese, mal-estar corporal, quando tomam algo com cafeína. E quando a gente está falando de tomar algo com cafeína, a gente também está falando das bebidas que têm uma concentração maior, e aí os energéticos, muito utilizados por pessoas que estão fazendo prova, estão trabalhando muito tempo, ou na balada, que as pessoas tomam para ficar acordadas e mais estimuladas. Neles, há uma grande quantidade de cafeína também, isso varia, obviamente, de marca para marca, mas a quantidade que tem ali e a quantidade que as pessoas, às vezes, tomam ao longo da noite, por exemplo, é extremamente preocupante no que diz respeito à estimulação cerebral e corporal e cardíaca. Eu lembro que eu atendi uma paciente que ela tomava, pela manhã, três Red Bull para conseguir trabalhar, e à tarde ela tomava mais três e no fim da tarde, logo no início da noite, ela tomava mais um. É claro que ela tinha uma ansiedade altíssima, uma fadiga intensa e, consequentemente, não dormia bem. Porque, na verdade, quando você aumenta muito a cafeína, você estimula muito dopamina. E o seu organismo, quando ele está produzindo muita energia e dopa, dopa quando eu falo dopamina, para isso, ele também está gastando muito metabólito para essa produção. E aí você tem o que a gente chama de crash, um crash no fim do dia, de tanto café que você tomou, ou o estimulante que você tomou, porque você gastou muito aquilo que foi necessário para produzir dopa, só que no fim do dia você está acabado, está cansado. E aí o que você acha? Que no dia seguinte você vai precisar de mais estimulante para conseguir seguir em frente. Esse uso contínuo, esse uso constante, começa a alterar realmente o corpo do indivíduo. Poucas pessoas consomem, eu não conheço nenhum dessas bebidas energéticas que não sejam adoçadas também, então você tem xarope, você tem adoçantes, você tem uma série de outras coisas que entram dentro do corpo também, quando você consome. Então, muitas pessoas têm um estado ansioso permanente quando ficam consumindo com grande quantidade de estimulantes, isso também é válido para o Guaraná, por exemplo, para a Coca-Cola, as bebidas de cola, né, Pepsi, etc. Isso também acontece. Fora que essas bebidas, né, pensando nas colas em geral, tem grande quantidade de açúcar e o açúcar por si é um grande estimulante. As pessoas não consomem açúcar só porque ele é gostoso, né, em termos de percepção, de paladar. Elas consomem também porque ele gera uma resposta cerebral de prazer dopaminérgica no nosso circuito de recompensa, aquele circuito de recompensa cerebral, ele diz assim, ó, isso aí é legal, toma de novo, eu adorei. Ou come de novo, né, e aí você vai querer tomar de novo, comer de novo. Dentro dessa ideia de circuito de recompensa, né, e de estímulo, a gente também está falando de álcool. Então, você imagina, a pessoa toma estimulante e ainda toma álcool. Vamos pensar o seguinte, o álcool, ele é relaxante no início, quando você começa a tomar um pouquinho, né, por quê? Porque inicialmente ele é um depressor do sistema nervoso central, ele acalma, né, por isso que as propagandas de bebida alcoólica, em geral, de cerveja, você tem um, ah, né, no meio do vídeo, no início do vídeo, a ideia de relaxar, de fazer bem. E de fato é, né, se você pensar, as pessoas, imagina a sensação de trabalhar o dia inteiro, tá sobrecarregado, tá estressado, no fim do dia a pessoa vai lá e toma uma cerveja e se sente muito bem. Por quê? Porque naquela hora ela de fato relaxou, pela temperatura da cerveja e pelo álcool da cerveja, que faz ela realmente acalmar. Acontece que, geralmente, se a pessoa continua consumindo, ela vai sair do estado de apenas relaxamento e ela começa a ser estimulada. E aí ela vai sendo estimulada, estimulada, ela começa a produzir dopamina e prazer e é aquela hora que ela começa a euforizar, né, quando o álcool começa a dar hiper alegria. Tem gente que sentiu isso com café, com energético ou só com álcool ou com as coisas misturadas, né, começa a dar muita alegria e aí a percepção do entorno começa a alterar. Por exemplo, eu costumo dizer para os meus pacientes, né, vocês já viram briga de bar no início da noite? Ninguém vê, normalmente, briga de bar quando o bar acaba de abrir, quando entre 8 e 10 da noite, as brigas começam a acontecer já a partir da meia-noite, né, depois das 11 e meia, 2 da manhã, porque é o momento que as pessoas já beberam muito, que já saiu do estímulo de depressor do sistema nervoso central para a euforização e elas estão todas eufóricas e com a capacidade de analisar situações prejudicada. É o que a gente chama de prejuízo do juiz de realidade, né, por conta do álcool. E também por isso que as pessoas fazem coisas que depois elas se envergonham, né, porque a capacidade de perceber regras sociais, né, daquilo que é plausível, né, a hora que o pessoal sobe em cima de mesa, né, dança, canta alto, começa a se relacionar com pessoas de beleza duvidosa, né, não tem mais muito critério. Então isso é um resultado desse hiperestímulo, né, e que acontece por conta do álcool. E aí por que eu tô chegando até esse assunto do álcool e do que ele pode fazer? Porque quando a gente tá falando de estimulante, a gente tem que falar de todos eles e pensar que existe um nível que você pode usar, né, que pode ser benéfico pra você, mas em determinado momento ele já não é mais. Isso vale pro café, isso vale também pra quem quer tomar um vinho, por exemplo, que também euforiza, tá, eu dei o exemplo da cerveja, mas o vinho também. E aí, se você sofre de ansiedade, todas essas substâncias que eu citei aqui podem ser desencadeadoras de uma crise, tá? Todos podem gerar em você uma sensação de mal-estar muito grande, um aumento da sudorese, um aumento da palpitação, você pode fazer um ataque cardíaco, de fato, né, uma sensação de desmaio, uma alteração da percepção do ambiente e, consequentemente, uma crise intensa de medo, de sensação de que vai enlouquecer, de tudo isso. Então, nesse momento, agora que eu tô fazendo esse vídeo, que a gente tá vivendo, que dia é hoje? Hoje é dia, eu sou péssima de data, mas vamos ver que hoje é dia 9 do 5, né? 9 do 5 de 2020, a gente tá vivendo uma pandemia, né? E eu tô falando a data porque eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas a gente tá vivendo uma pandemia, as pessoas estão cumprindo um isolamento social na maioria dos lugares, né, alguns mais restritos, outros não, e o consumo de álcool tem sido, tem aumentado, né? As pessoas têm tomado muito álcool por quê? Porque elas estão preocupadas, entediadas, precisando de estímulo de prazer e isso pode fazer perder a mão, né? Perder a mão daquilo que é prudente, daquilo que é moderado. Então, cuidado com aquilo que você consome, com a quantidade que você consome, tanto por conta de sintomas, quanto pra não te dar um prejuízo maior no que diz respeito ao que você pode sentir depois, a própria fadiga do dia seguinte, com qualquer tipo dessas bebidas estimulantes. Porque tem gente que diz, ah, eu não bebo, eu só uso energético, ah, eu não bebo, mas passo o dia inteiro tomando muito café, tomando uma série de bebidas. E assim, mesmo que você que tá vendo esse vídeo, ou a pessoa pra quem você compartilhou, diga, ah, mas eu não bebo, eu tomo café, diga que não faz mal e que tá melhor assim, muito provavelmente essa pessoa deve sentir o que eu falei antes, que é muito cansaço, muita fadiga. Porque o corpo cansa, né? É um corpo que começa a cansar de produzir tanta dopamina. E lembrando que dopamina se converte em noradrenalina no corpo, então você vai ter um aumento de toda essa descarga adrenérgica, que a gente chama, e é por isso que gera todos esses sintomas desconfortáveis relacionados à ansiedade. Eu falei de cafeína e de energético no meu livro, que acabou de sair essa semana, a versão digital, que já vem junto com o audiolivro, chama A Ansiedade Controlada. Não sei se você já adquiriu o livro, se não, vai estar fácil aqui um link abaixo do vídeo pra você acessar. Depois de muito tempo que a gente tava tentando sintetizar tudo aquilo que era importante no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito à intestino e cérebro, eu finalmente consegui colocar isso em páginas que sejam fáceis de você ler, entender e conhecer esses outros fatores importantes, né? Dentro da biologia da ansiedade, daquilo que você pode fazer na sua casa, onde você está, de acordo com o seu hábito de vida, pra melhorar os seus sintomas, né? Por isso esse livro saiu e eu fiquei bem feliz e obrigada pra todos que estão mandando comentários pra mim sobre tudo aquilo que estão lendo e o quanto está ajudando, tá bom? E se você não está inscrito nesse canal, se inscreve aí, eu tenho botado dois vídeos por semana, então você vai poder ser notificado a partir do clique aí do sininho toda vez que eu colocar, pra você acompanhar e realmente esse conteúdo ajudar você a ter muito mais saúde mental, então se inscreve, compartilha, manda aí no WhatsApp dos seus amigos e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!